A meditação de hoje, irmãos, ela tem bastante página, mas vocês não assustam, não, é que está aumentando o tamanho da fonte nas páginas para mim poder enxergar, tá? Vai dar tudo certo aqui. Amém. Abre sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, estaremos lendo capítulo 15. E o versículo 13, que tema maravilhoso, não é, que foi proposto para as reuniões desse retiro, não é? Paz com Deus. Acho que você pode ter inimizade contra tudo, você pode estar em guerra contra tudo, mas se você tiver paz com Deus, você vai ser o mais feliz de todos os homens. Você pode levantar as mãos para cima e agradecer, porque você tem paz, justamente com quem você precisa ter paz. Que é Deus, hein? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13, diz assim. E o Deus da esperança enche a vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, a oração de Paulo, ela apresenta o Deus da esperança. E eu estava lendo esse versículo, Paulo começa falando para a igreja do Deus da esperança. Esperança é uma coisa que o cristão, ele mais precisa. E a esperança do cristão, ela tem que estar fundamentada em Deus. E é por isso que Paulo ora para a igreja de Roma, a respeito disso, ele está apresentando à igreja o Deus da esperança. O apóstolo Paulo, ele não tem a menor dúvida ao orar, qual que é a única fonte de esperança, né? A gente vê aqui o homem que abriu mão de prestígio, que tinha reconhecimento social, ele abriu mão desse reconhecimento e todos os benefícios que ele conquistou através dos muitos esforços, ele se apoiou até por um tempo em tudo isso que ele conquistou, ali durante a sua vida. Mas irmãos, quando Paulo foi confrontado no caminho de Damasco por Jesus, Paulo, ele reconheceu e encontrou a sua insuficiência. Naquele momento no caminho de Damasco, quando Jesus fala com Paulo, Paulo, porquê que tu me persegues? Paulo, ele se depara com toda a miséria que existe nas conquistas do homem. Tudo aquilo que Paulo tinha por valoroso, agora cai por terra, quando ele se encontra com Jesus. E ele viu que tudo que ele tinha conquistado até ali, não poderia ele trazer a esperança, e ele joga tudo isso fora para se apegar a Cristo. Jesus fala, né? Do homem que encontra ali um tesouro, uma pérola no campo lá, e ele vende tudo que ele tem para poder adquirir aquele campo, ele abre mão de tudo que ele tem para poder adquirir aquele tesouro maior, e é o que Paulo faz, Paulo abre mão de tudo que ele tem para poder ficar com Cristo. Tudo aquilo que o representava diante da sociedade, tudo aquilo que lhe dava status, para ele agora não tem mais valor nenhum. Porque agora a esperança de Paulo está em Cristo. A esperança de Paulo agora está em Deus. Irmãos, e não é porque Paulo não conhecia Deus. Paulo é da linhagem do povo de Deus. Paulo é dos homens que mais poderia falar sobre Deus para você, mas até então tudo que ele conhecia era teoria. Mas agora ele se encontra com Jesus, e ele passa a contemplar que Deus vai muito além do que as expectativas humanas. É preciso lembrar os irmãos que Paulo está tratando aqui, a respeito da participação dos gentios na obra salvadora de Jesus. O contexto da carta aos romanos, a igreja de Roma é a igreja gentílica. Paulo é o apóstolo de Cristo aos gentios. Os discípulos de Jesus, eles estavam ali evangelizando, mas muito voltados ali para os judeus, para a nação judaica. Mas Paulo, ele é levantado especificamente por Deus, e não é porque ele se dava bem com os gentios, não. Mas é porque Deus falou, você de perseguidor agora você vai buscar esse povo. E ele pega um homem capacitado, que abre mão da sua capacitação agora, para confiar plenamente na capacitação que vem de Deus, e Paulo é enviado. E ele está tratando a respeito disso, ele está falando aqui para a igreja de Roma, que era composta, sim, por judeus e por gentios. Os judeus que, em sua grande maioria, estavam por ali, que estavam chegando à igreja, mas com muitos vestígios ali da tradição judaica. E a gente fica, às vezes a gente acha isso meio estranho, mas você pode ver que muitos de nós viemos de outras religiões, a gente vem com esses mesmos vestígios. Eu vim do catolicismo e no começo tinha muito desse negócio, você fica, tipo assim, tentando comparar uma coisa com outra. E a igreja passava por essa dificuldade, a igreja era composta por gentios e por judeus. Então, esse povo morava em Roma, e alguns desses cristãos eram de descendência judaica, e outros não. A intenção de Paulo é que eles se esforçassem para serem unidos em pensamentos e ações, apesar das diferenças sociais e culturais que havia entre eles. Na igreja de Cristo, existem, sim, diferenças sociais, financeiras, existem várias diferenças dentro da igreja de Cristo. Mas, uma coisa é incomum para todos, a graça de Deus, ela é tanto sobre o rico como o pobre, todos eles são carentes e todos eles foram alcançados pela misericórdia de Deus. Nisso não existe diferença, Deus não faz acepção de pessoas. Ele faria, se esse entendimento que nós temos aí, do pobre, do oprimido, se Deus deixasse todos os ricos de lado, todos os que detêm poder de lado, e falasse, eu não chamo nenhum, só chamo pobre. Aí Deus faria fazer acepção, mas não, Deus faz, Deus chama reis, Deus chama governadores, Deus chama ricos, Deus chama pobres, Deus chama miseráveis. E todos eles são alcançados pela mesma graça, pelo mesmo poder de Deus. e o apóstolo Paulo, ele escreve lá no capítulo 15, verso 6 de Romanos, ele vai falar, é para que unidos, e com uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A intenção de Paulo, quando ele escreve para a igreja de Roma, é justamente essa, é quebrar, essas divisões internas, que existem na igreja, ali de, que um acha que, tem alguma coisa que o outro não tem, que um é melhor do que o outro, por causa de alguma coisa. Paulo está falando, a vontade de Deus, é que vocês estejam unidos em uma só voz, e glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus é um só, se o seu Salvador é um só, então a igreja de Cristo, também tem que ser uma só, unida, em um só pensamento, em uma só fé, e ligadas, pelo mesmo laço que os une, que é Cristo. E esse era um problema, que estava, ali em muitas igrejas, naquela época, essa divisão, ali, um dos primeiros problemas, encontrados na igreja primitiva, estava ligado a essa questão, dessa linhagem judaica, os judeus, eles achavam ali, porque eles faziam, ali parte da linhagem de Abraão, ali em Gênesis 22, 17 e 18, vai dizer, certamente eu multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como as águas da praia do mar, a tua descendência possuirá, as cidades dos seus inimigos, nela serão bendita, todas as nações da terra, porque obedecesseis a minha voz. Os judeus, eles olhavam para as promessas de Deus, ali que Deus fez para Abraão, e eles falavam, nós somos descendentes de Abraão, então nós somos possuidores, das promessas de Deus. Em partes, eles tinham razão, porque, Deus tinha feito, ali uma promessa a Abraão, e aos seus descendentes, mas, eles não entenderam direito. O que fica claro, no decorrer do Antigo e do Novo Testamento, é que o entendimento de Israel, no entendimento desse povo, Deus os salvaria, devido a descendência, e nós vemos que eles, tornaram Deus um objeto exclusivo, de uma nação. Isso é um problema, e um problema sério. Israel, eles falam, nós somos descendentes, Deus fez promessa para Abraão, nós somos descendentes, e Deus é nosso. Então, eles tornaram Deus, uma propriedade exclusiva deles. E, sendo assim, eles também criaram, empecilhos, naquilo que não lhes pertencia. Deus era o Deus da nação, é o Deus do povo, mas, eles criaram, além disso, eles criaram muitos empecilhos, que, sobre alguma coisa, que ele não pertencia a eles, que é a salvação. ele, ali, Jonas 2,9, vai dizer, a salvação, ela pertence ao Senhor, não é o homem. E, Israel, ele tinha um tesouro, muito grande, muito precioso, em suas mãos, que é a palavra de Deus. Isso, tornava eles únicos, sobre a face da terra. Se tinha uma nação, que podia, ali, se alegrar, eu não digo, se exaltar. eles tinham, eles tinham, que se alegrar, que eles tinham, o maior tesouro, que uma nação, podia ter, não é ouro, não é exército, não é poder, é a palavra, de Deus, a presença, de Deus, que os conduzia, que os guiava. disseram, Israel, podia se alegrar. Mas, eles pensavam, que eles, eram o tesouro de Deus. Olha, aonde que vai, o entendimento humano, como que o ser humano, ele tem a capacidade, de, pegar coisas santas, e profanarem elas? o ser humano, consegue profanar, tudo, e nós temos visto isso, nos dias de hoje, os homens, profanando o sagrado, profanando a palavra de Deus, ali, a seu bel prazer, ali, fazendo isso, para benefício próprio, para reconhecimento humano, eles têm feito isso, e nós vimos isso, no decorrer, das meditações, que nós tivemos aqui, e isso, também acontece, para o cumprimento, da palavra de Deus, porque Deus prevê, isso na palavra dele, que, vai vir tempos, ainda piores, mas, independente, dos tempos piorarem, dessas coisas acontecerem, você, como igreja do Senhor, tem que permanecer, firme, você possui, um tesouro, que te diferencia, de todos, você possui, a palavra de Deus, você possui, comunhão com Deus, você possui, paz com Deus, e, diante desse tesouro, eles tinham também, a responsabilidade, de serem arautos, dessa palavra, que liberta o homem, do pecado, e o direciona, na presença de Deus, e o que, que eles fizeram? Eles se fecharam, numa espécie, de círculo social, gospel, eles fizeram isso, eles falaram, Deus é nosso, agora, a gente fica aqui, o nosso clubinho, judaico, com arca da aliança, com tudo, com todos os utensílios, com tabernáculo, com tudo que, o povo tinha medo, não tinha doença, e eles achavam, que isso era, algo ali, exclusivo deles, mas esse nunca foi, o projeto de Deus, eles criaram rituais, que aos olhos humanos, pareciam muito eficientes, em relação a Deus, mas a cada dia, isso os afastava, mais e mais, de Deus, olha só, que contradição, que trem esquisito, o povo, que detinha, a arca da aliança, com as tábuas da lei, com a vara de arão, com o maná, com a presença, imediata de Deus, ali no meio do povo, ali guardando eles, dando vitória, eles conseguiram, se afastar de Deus mesmo, Deus estando presente ali, esse é um risco, que a igreja de Deus, corre em todo o tempo, de ainda que tendo, a presença de Deus, no seu meio, ainda assim, ela se distanciar, ela se afastar, da presença de Deus, então a gente vê, que isso não é exclusividade, daquele povo, eles acreditaram, que por terem, o sangue de Abraão, a circuncisão, a descendência de Isaac, lembra disso? Eles, tinham, as tábuas da lei, que foi dada por Deus, para Moisés, eles tinham, os profetas, os sacerdotes, o templo, tudo isso, fazia achar, que eles eram merecedores, isso aqui, eu colei do pastor, nos diálogos, o pastor, estava jogando luz, ali a respeito, mas olha só, como que Deus, Ele, é bondoso, amoroso, para com o seu povo, Deus não tem restrição, gente, quando se trata, do seu povo, Deus não economiza, em abençoar, o seu povo, não existe restrições, para Deus, a única restrição, que Deus tem, em te abençoar, é se essa bênção, ela vai te afastar, dele, mas aqui, o que a gente vê, é que Deus, Ele concede, todos os meios, tudo aquilo que, ali, mostrava para eles, que eles são povo de Deus, que eles deveriam se portar, como povo de Deus, diante de tudo isso, que Deus está fazendo, no meio deles, mas ainda assim, eles conseguiram, se afastar de Deus, Paulo, ele está mostrando aqui, que independente de nação, independente de linhagem, a justificação do homem, sempre foi pela fé, Romanos 4, verso 3, vai dizer, pois que diz a escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, por justiça, eles se gloriavam, de ser descendência, de Abraão, mas, o que Paulo diz aqui, é que porque, Abraão, creu em Deus, isso lhe foi imputado, por justiça, não foi nada, que Abraão fez, a justiça, de Deus, aplicada a Abraão, foi por causa, da fé, a salvação bíblica, nunca foi por mérito, e sim por fé, e Deus vai falar para Abraão, vamos, aqui, verificar isso, Gênesis 12, verso 1, diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra, que eu te mostrarei, o que Abraão fez? Vocês lembram? Ele foi, Deus falou, olha, você vai para a terra, que eu vou te mandar, e Abraão foi, ele não sabia, onde era essa terra, irmãos, ele simplesmente, creu em Deus, ele acreditou, o Senhor tem uma terra para mim? Tenho Abraão, e eu vou te dar, então eu vou, essa é a primeira promessa de Deus para Abraão, eu vou te dar uma terra, então eu acredito Senhor, se o Senhor vai me dar, eu vou, outra promessa de Deus para Abraão, Gênesis 17, de 15 a 17, diz assim, disse Deus a Abraão, quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém, Sara será o seu nome, abençoá-la-ei, e também dela darei um filho, sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela, ao que se prostrou Abraão, com o rosto em terra e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos, a de nascer um filho, dará a luz Sara, que tem 90 anos, isso aqui não foi falta de fé irmãos, na verdade, isso aqui foi, Abraão ele ficou, ele ficou assim, meio perplexo, ele falou, toda a minha juventude, diante de toda a minha juventude, eu não pude ter filho, minha mulher é estéreo, e agora, Deus ele está, me prometendo um filho, e não é porque ele não cria não, porque Abraão já tinha saído da sua terra, e agora ele está recebendo a promessa, a primeira promessa foi, sai da sua terra e vai para onde eu vou te mostrar, eu vou, Abraão eu vou te dar um filho, Senhor eu creio, mas o Senhor está vendo que as minhas possibilidades são nulas, mas eu creio, e Gênesis 22, verso 2, Deus ele fala para Abraão, agora já em posse do filho, que Deus deu, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi, adivinha o que Abraão fez? Ele foi, é para oferecer Senhor? É, então eu vou, eu creio no Senhor, o Senhor fez promessa sobre esse menino e, eu não sei como é que vai ser isso, mas eu sei que o Senhor pediu, e eu vou fazer, eu vou obedecer, porque é o Senhor que pediu, é o Senhor que ordenou, então eu obedeço, eu creio em Deus, o que os judeus, o que os judeus nunca entenderam foi isso, eles achavam que tudo isso, era por causa do sangue dele, mas não é, é por causa da fé de Abraão, Abraão tinha tudo o que o cristão, precisava ter nos dias de hoje, fé, crer em Deus, crer na palavra de Deus, Deus falar, deixa isso, a gente deixa, e com alegria, e ainda que muitas vezes a gente olhar e falar, Senhor, não existe possibilidades em mim, assim como foi o caso do filho, não existe forças em mim para que isso aconteça, mas, eu creio no Senhor, e porquê que isso vai acontecer? Vai acontecer porque, quem é forte é Deus, a força dele, ela é apresentada na nossa fraqueza, veja que todas as promessas de Deus, estão ligadas ao crer e não ao mérito, os judeus nunca entenderam isso, eles achavam que tinha o privilégio, o favor de Deus, por causa da sua linhagem de sangue, agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, qual que era o sangue que corria, em Abraão? Sangue de Adão? Qual que era o mérito de Abraão? Zero, nenhum, Abraão era tão miserável, quanto cada ser humano que nasceu sobre a face dessa terra, nas veias dele corria o sangue que afrontava a Deus, esse era o mérito de Abraão, o sangue maldito, que afrontava a Deus, todo o tempo, Romanos, 5 verso 12, diz assim, era o mesmo de Adão, diz assim, portanto, assim como por só um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, é esse o sangue que corria em Abraão, e era disso que os judeus ali se exaltavam, eu sou linhagem de Abraão, o quê? Linhagem do sangue do homem que pecou contra Deus, descendência de Adão, e Paulo vai tratar a respeito disso, porque você, importante para o homem não é nascer de Adão, é nascer de Cristo, agora, essa diferença aqui, de linhagem, essa diferença que, eles estão lidando aqui, ah, eu sou descendente, você não é? Eu sou melhor, porque eu tenho aqui descendência de Abraão, você não tem? Isso aqui está causando problema na igreja de Deus, tanto os judeus daquele tempo, como muitos cristãos, ainda hoje, eles tentam se apresentar diante dos homens, com suas próprias justiças, esse foi um problema naquela igreja, e esse tem sido também problema nas igrejas de hoje, essa divisão, Paulo ele está, ele está querendo mostrar para o povo, gente, vocês são servos de um só Deus, vocês são participantes de uma só família, essa atitude, ela não fazia, não somente, com que os crentes gentios, se sentissem cristãos de segunda classe, eles olhavam, porque assim, geralmente essas coisas acontecem, porque o homem sem entendimento, ele vai olhar o seguinte, ele vai, tem os judeus, e tem os gentios, aí os judeus falam, não, mas nós somos da linhagem de Abraão, vocês não, vocês não são, nós guardamos o sábado, vocês não guardam, nós oferecemos, vocês não oferecem, nós somos melhores que vocês, e diante disso, os gentios, murcham a orelha, e falam, rapaz, mas eu não sou mesmo, nós somos uma classe inferior de cristãos, ainda que alcançados por Cristo, somos inferiores, porque eles tem mais do que nós, ali o, a dispensa deles está mais surtida do que a nossa, então eles são melhores do que nós, Paulo está mostrando para a igreja que não, e ainda hoje irmãos, muitos cristãos, eles fazem isso, diante da santimônia de muitos, nós vivemos num tempo onde, muitos cristãos na atualidade, eles têm se gloriado, ali nas suas santices, ali, eles criam rituais, eles fazem ali, rituais ali, que eles vão apresentar, os homens vão olhar, nossa, como isso é espiritual, como Deus está se alegrando disso, aí o cara vai lá e faz uma réplica da arca da aliança, ainda que Deus fale que não é para fazer, e aí eles colocam, a gente tem uma réplica da arca da aliança, vocês não têm, aí o cara fala, ai meu Deus, eu não tenho, vocês são a classe inferior, nós somos, não, nós temos sacerdotes, e aí o cara se veste de sacerdote, vai lá e o povo, tudo se ajoelhando diante daquilo, e o povo achando, gente, eu nunca vou chegar a esse grau, de santidade, eu nunca vou conseguir, ali, satisfazer ali, agradar a Deus, porque eu não, não chego nesse nível, eu estou abaixo, sou de uma classe inferior, uma classe inferior de cristão, eles olham para esses super crentes, e se veem incapazes, de alcançar o favor de Deus, irmãos, eu quero que você entenda, eu não estou dizendo, que não exista cristãos, que estejam, sim, ali um nível acima de nós, na escala, de santidade, comunhão com Deus, isso existe, e eu sei, que muitos de vocês, estão, aí, muito acima de mim, eu sei, que, existem os cristãos, que eles têm mais comunhão, que eles se dedicam mais, a vida com Deus, a santidade, a busca, a presença de Deus, ao exercício de comunhão com Deus, mas, uma coisa, você tem que ter certeza, irmãos, os irmãos maduros, e fortalecidos em Cristo, eles não te julgarão, mas, eles entenderão, que eles estão lá, para te fortalecer, na igreja de Deus, não existe divisão, não existe, eu sou o melhor, você é o pior, na igreja de Deus, existe aquele, eu estou forte, então eu vou te apoiar, para que nós cheguemos juntos, aquilo que Deus, requer de nós, Romanos 15, verso 1, vai dizer, ora, nós que somos fortes, devemos suportar, as debilidades dos fracos, e não agradarmos, a nós mesmos, você é forte, meu irmão, então, ajude, aquele que está cambaleando, não crie castas, dentro da igreja, isso eles já fizeram, e não dá certo, Paulo está exortando, justamente isso, dentro da igreja, e Paulo vai falar, portanto, cada um de nós, agrade ao próximo, no que é bom, para edificação, porque também, Cristo não se agradou, de si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que, ultrajaram, caíram sobre mim, pois, tudo quanto outrora, foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência, e pela consolação, das escrituras, tenhamos esperança, ora, o Deus da paciência, e da consolação, vos conceda, o mesmo sentir, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente, e a uma só voz, glorifique a Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, você já parou, para prestar atenção, quanto Paulo, repete isso, que a finalidade, é que todos, unidos a uma só voz, estejam glorificando, ao Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está olhando, para a igreja, e falando, olha, existe um propósito, dentro da casa de Deus, é que ela esteja unida, em um só pensamento, e adorando, a Deus, sem divisão, sem casta, sem ninguém melhor, superior a ninguém, você quer ser superior, auxilie o seu irmão, e Paulo lembrou, os cristãos de Roma, que Deus, muito tempo antes, ele havia predito, uma época, em que todas as pessoas, de todas as nações, o louvariam em união, e para apoiar esse fato, Paulo, ele vai citar as escrituras, quatro vezes ali, no texto mesmo, que a gente estava lendo ali, mostrando para a igreja, que as promessas de Deus, elas também, alcançavam os gentios, o texto diz aqui, por isso, te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores, ao seu nome, Salmo 18, 49, Deuteronômio 32, 43, diz, alegrai-vos, ó gentios, com seu povo, Salmo 117, verso 1, diz, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem, e Isaías, ali, capítulo 11, ele vai falar, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta, para governar os gentios, e nele, os gentios esperarão, os judeus não entenderam isso, eles não conseguiram ver, que a promessa de Deus, ela estava ligada, a todos os povos, e que eles tinham, essa responsabilidade, o tesouro que eles tinham, era a palavra de Deus, para mostrar, que esse povo, precisava de Deus, eles não entenderam, mas eles tiveram, sinal disso, Raabe foi um, uma mulher gentia, de outras nações, sem linhagem de sangue nenhuma, mas que creu, ela, diante do testemunho dela, ela fala, olha o povo aqui, está morrendo, eles estão desfalecendo, em seus corações, por causa de Deus, que tem agido, no meio do povo, o rei, ele já está desfalecendo, o exército, está tremendo de medo, mas é de Deus, porque Deus abriu o mar vermelho, Deus está operando maravilhas, no meio de vocês, é Deus, e ela creu, e eu quero, ser participante dessa bênção, eu quero que Deus, me alcance, então preserve minha vida, preserve minha família, eu creio, eu quero servir esse Deus, e ela foi alcançada irmãos, ela já era um sinal ali, de que a promessa de Deus, ela não se aplica somente, a uma linhagem, ela se aplica a todos os povos, e que isso é alcançado, pela fé, isso é alcançado, por crer, e foi isso que Abraão fez, ele creu, creu em Deus, porque Deus, ele é fiel, para cumprir tudo aquilo, que ele prometeu, todas essas promessas, de Abraão, elas foram imputadas, como justiça, porque Abraão, creu, e agora Paulo, ele chama a atenção, da igreja, quer judeus, quer gentios, não importa, qual que é a sua descendência, não importa, o reconhecimento, e a aceitação dos homens, a paz de Deus, ela está fundamentada, sobre a obra redentora, de Jesus, e essa obra de Jesus, ela nos livra, da ira de Deus, que só pode ser encontrada, em Deus, Deus é a fonte, Paulo está falando, Paulo, o judeu, que entendia tudo, de judaísmo, ele está falando, gente, para de bobeira, deixa esse negócio, de linhagem para lá, gente, vocês são, alcançados, por causa da obra de Cristo, Abraão não fez nada, Abraão creu em Deus, e ele depende, dessa mesma obra de Jesus, é a obra de Jesus, que faz com que o homem, tenha paz, isso foi pregado aqui, dia após dia, e ele vai falar, o Deus, da esperança, Deus fez promessas, para um povo, e Deus fez, as promessas, para a igreja, o povo de Deus, é a igreja, e essas promessas, foram feitas por Deus, e cada uma delas, será cumprida, e a maior promessa de Deus, para a sua igreja, está relacionada, ao perdão, dos nossos pecados, e a nossa salvação, então, muitas coisas, que o povo, se alegra hoje, é bobeira, eles se alegram, em bobeira, eles acham, que fazendo isso, eles estão apaziguando, a ira de Deus, e não estão, a única coisa, que apazigua, a ira de Deus, é Cristo, eles acham, que é linhagem, é sangue, não, não é, é o sangue de Cristo, é o único sangue, que é capaz, de ser, derramado, sobre a vida do homem, e trazer a paz, porque até então, o homem vive em ira, até então, o homem está debaixo, da ira de Deus, em guerra, em contenda, e Paulo, vai falar, a respeito disso, não é, essa obra, ele vai falar, Romanos 8, verso 1, nós sabemos, que não existe, mais nenhuma, condenação, para aqueles, que estão em Cristo Jesus, aquela igreja, com divisões internas, criando castas, divisões, um olhando, para o outro, não, nós estamos, mais em paz, com Deus, do que vocês, porque nós temos isso, vocês não tem, Paulo está falando, não meu filho, o mesmo sangue, de Cristo, que perdoa você, perdoa os gentios, o mesmo sangue, que foi derramado, por A, é derramado, por B, e todos agora, fazem parte, da mesma família, e por isso, vocês podem louvar a Deus, a uma só voz, a oração de Paulo, é para que você, igreja do Senhor, em momento nenhum, você perca a alegria, de estar na presença, do Senhor, independente, da situação, que você está passando, as promessas de Deus, são muito maiores, em sua vida, Paulo está falando, ele está falando, eu oro ao Deus, o Deus, da esperança, se Deus, te chamou, meu irmão, se Deus, derramou o sangue, de Cristo, sobre sua vida, se Deus, perdoou o seu pecado, se Deus, te justificou, não existe, condenação, não existe, nada mais, que precisa ser feito, para que você, tenha paz com Deus, agora, o que existe, para nós, igreja do Senhor, é uma vida, de gratidão, e santidade, na presença, de Deus, agora, não é, linhagem, agora, não é fazer, não é nada, que eu vou fazer, que isso me diferencia, não, é gratidão, por que você faz isso? Eu faço isso, porque Deus me salvou, eu faço isso, porque Cristo, morreu na cruz, por mim, eu faço isso, porque a ira de Deus, que pesava, sobre a minha vida, ela foi retirada, por causa do sangue, de Jesus, que foi derramado, no Calvário, Aleluia, Aleluia, e Paulo, continua orando, ele fala, e encha-o, com toda alegria, Paulo está pedindo, que Deus, dê para a igreja, a verdadeira, felicidade espiritual, a paz, em seus próprios, corações, e unidade, entre si, acreditando, não apenas, nas promessas, que Deus te deu, mas acreditando, em Jesus, em quem, todas as promessas, tem o sim de Deus, tudo, cada uma delas, vai ser cumpridas, porque o cumprimento, das promessas de Deus, está em Cristo, o cumprimento, das promessas de Deus, ela não depende de você, ela depende de Cristo, e para que você, seja alcançado por ela, você precisa crer, você precisa ter a sua fé, fortalecida, a cada dia, confiar no sacrifício, na obra redentora, de Cristo, Isaías diz, que Cristo, Ele verá o fruto, do seu penoso trabalho, e se alegrará, Ele está alegre, com o fruto, do seu penoso trabalho, e o fruto, do penoso trabalho, de Cristo, é a igreja, o fruto, do penoso trabalho, de Cristo, é eu, é você, e não é pelo que nós fazemos, é porque, Ele nos alcançou, por causa da sua obediência, e o que Deus requer de nós, é fé, é crer, Deus quer que você confie, assim como confiou Abraão, é isso que o Senhor tem para mim, e eu vou Senhor, a oração de Paulo, é para que você tenha certeza, que a paz entre você e Deus, foi estabelecida por Cristo, e decretada por Deus, e nada pode mudar isso, existe paz, entre você e Deus, teve um tempo, que nós éramos inimigos, afrontávamos a Deus, o tempo todo, mas a paz, ela foi estabelecida, por Cristo, e decretada por Deus, Deus te justificou, não tem mais condenação, contra você, Colossenses, 1 verso 20 diz, e havendo, e que havendo por ele, feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo, todas as coisas, tantos que estão na terra, como nos céus, irmãos, toda a criação, tudo, tudo que você imaginar, que você possa ver, que você não pode ver, estava debaixo da ira de Deus, tudo, até mesmo a criação, Paulo diz que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a própria natureza, ela sofre com isso, porque pesa, a ira de Deus sobre tudo, a ira de Deus para a igreja, ela vem em salvação, por causa do sangue de Jesus Cristo, mas a criação, ela será restaurada, quando os filhos de Deus, forem manifestados em Cristo, quando Cristo voltar, tudo, que foi afetado pelo pecado, já não vai mais existir, teremos novos céus, e novas terras, e nova terra, teremos a presença de Jesus, estaremos, para sempre, aprendendo de Jesus, foi o que o irmão Fernando, falou aqui ontem, por enquanto, nós falamos a respeito de Jesus, através dos homens, através dos homens, nós escutamos, e nos alegramos, a respeito de tudo aquilo, que Deus fez por nós, mas, haverá um tempo, em que nós estaremos face a face, com Jesus, e Jesus nos ensinará, a nossa maior prioridade, como igreja do Senhor, é sermos ricos, de esperança, no poder do Espírito Santo, essa é uma parte, da oração, de Paulo, ele fala aqui, a esperança, essa confiança, que você tem, nas promessas de Deus, essa aqui, a sua esperança, aquilo que você espera, ela vem de Deus, a fonte, de toda essa esperança, está em Deus, então é nela, que você tem que buscar, a paz, que é a reconciliação, do homem com Deus, na fé, não é pelo que você faz, é pelo que você crê, é para que vocês, sejam ricos na esperança, do poder do Espírito Santo, Paulo está falando o seguinte, para você, estou pedindo a Deus, que, ele que é a fonte da esperança, então que ele, abunde, na sua vida, essa esperança, e isso vem através, da palavra de Deus, essa esperança, ela é renovada, através da, palavra do Senhor, que é o fundamento, da nossa fé, e porquê que você crê, eu creio, porque a palavra de Deus diz, porquê que você crê, em Cristo, você acha mesmo, que Cristo vai voltar, eu não acho, eu tenho certeza, que Cristo vai voltar, porque a palavra de Deus diz, e não vai ser, o que os homens dizem, que vai mudar a minha fé, e Paulo está pedindo, o Deus da esperança, o Deus dessas promessas, o Deus que faz, cumprir cada uma delas, ele, transborde na vida de vocês, para que vocês, estejam firmes, nessa paz, que Deus estabeleceu, e na esperança, do poder do Espírito Santo, tudo isso irmãos, acontece pela fé, acontece, no crer, em Deus, nós estamos vivendo, nesse tempo, não é? aonde colocam em dúvida, a palavra do Senhor, aonde colocam em dúvida, as promessas de Deus, para a sua vida, eles colocam em dúvida, se você, realmente, foi alcançado, e o nosso inimigo é sagaz, ele fez isso com Jesus, no batismo de Jesus, Deus fala, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, no deserto, o diabo fala, você é filho de Deus? a palavra de Deus diz, você creu em Jesus? Amém? Então você é justificado, Deus te declara justo, mas não pense, que o diabo não vai chegar, e falar, para você, que você não é, não pense, que o diabo vai chegar, e falar para você, que você ainda está, em contenda contra Deus, porque ele está, em todo o tempo, ele está em contenda, contra Deus, e ele vai tentar usar, isso que pesa, contra ele, para os santos de Deus, mas lembre-se, Deus te justificou, Deus estabeleceu a paz, entre ele e você, entre a igreja, e ele, através do sangue de Jesus, vai ter muitas vezes, que o que vai pesar, contra nós, é que nós não conseguimos, agradar a Deus, e quando isso acontece, geralmente, vai estar ligado, porque você não consegue, fazer isso, mas, a única coisa, que apazigua, a ira de Deus, não é, aquilo que você fez, é aquilo que você faz, é aquilo, é aquilo que ele fez, por ti, então, o que você precisa, você precisa estar, fortalecido, na palavra, na esperança, cuja fonte, é Deus, Paulo está falando, Deus, da esperança, Deus, a única fonte, que pode te fortalecer, nesse tempo, que nós estamos vivendo, amém, que Deus, ele, fortaleça a sua igreja, os tempos são difíceis, mas, nosso Deus é, maravilhoso, amém irmãos, Deus abençoe, cada um de vocês.